E aí pessoal beleza aqui Fernando Brasileiro e hoje vamos partir para a próxima rota rumo a cidade que a gente já tá porque é bom pegar experiência então vamos ali selecionar nosso pokémon voador que é a nossa Charizard vamos voar aqui para desacelerar vamos voltar para a cidade de Saladão aí vamos ver para esse outro ladinho aqui ó a partir daqui a gente começa a tretar com os bonequinhos eu não lembro se aqui tem alguma coisa para pegar a mãe amuleto beleza aqui ó esse a mãe amuleto é bom né se amuleto ele me dá mais dinheiro mais dinheiro a cada batalha com treinadores então que eu vou fazer se eu selecionar aqui eu tô com o Raul na frente mas o Raul não vai ser mais do meu time né então eu vou botar o Primeape na frente só que vai ser pokémons venenosos Raichu usar um item para o Raichu vamos descer lá embaixo aí mãe amuleto aí Raichu pegou o amuletinho o exp share a gente ainda não vai usar deixa eu organizar meus pokémons eu vou trocar o Raul ter botar o Raichu na frente o Raul ter a princípio vai ficar aí só de boa eu não vou usar ele porque ele não evolui mais para um um Gengar o Gengar ele só sairia para a próxima forma por troca mas eu não vou ter essa oportunidade de troca então vamos meter bronca aqui vamos eliminando os pokémons do tipo venenoso a grande maioria é pokémon do tipo venenoso então vamos tocando ficha aqui uma chop uma chop e monkey tipo os lutadores mas a imensa maioria é pokémon do tipo venenoso mas vamos trombar eventualmente com outros tipos ó fazer aquele que ele mexe uma vez que o Raichu entrou na partida ele já o itemzinho dele né o item do do amuleto já funciona lembrando aí pessoal aqui para deixar o joinha no vídeo eu já agradeço já conseguimos aqui mais uma localização de item né que é o amuleto coin se for pegar na versão inglesa ou aqui a mãe amuleta não sei porque virou mãe mas é o amuleto é o amuleto de ficha que ele aumenta o dinheirinho né isso é muito importante ao longo da da jornada você tem que ter pelo menos 40 pokémons mas o meu foco sempre foi o exp share porque porque agora na safari zone eu quero um dratini um dratini que é a primeira forma de quem não lembra do dragonite daí a gente vai tretar com todos os bikers agora nossa a mãe ficou muito bonita o onda de choque ele é bom contra animais minimais ele aumenta a chance do pokémon adversário desviar do ataque no caso ele fica mais difícil de acertar então o onda de choque ele não erra ele pode ser protegido protect ou eventualmente o cavar e voar porque bons que usa o ataque de dois turnos mas ele não pode ser desviado isso é muito útil porque o raichu já tá nível 43 saiu que o nível 45 eu já posso fazer a troquinha ele botar um outro pokémon para pegar nível deixar deixar o charizard mais roubado olha é machamp cara que bacana os braços adicionais são as tranças agora senta com perfil de lutadora ficou legal aí mas machamp foi para o saco também pegamos dinheirinho para cá acho que não tem nada que preste até agora que é só espírito a ti de repente eu tomo com o fio mas espiro mesmo não não me adianta nada nem vai esperar isso nem para o dinheiro aí ó voltou a voltou a voltou a usar o cavar nesse sentido o raichu eclético ele tem vantagem contra os próprios conterrâneos ali é rádio quente eu não tenho rádio quente não então vamos usar o cavão vamos trocar pelo vai o plano posso usar o absorver usar o absorver usar mais o absorver usar mais o absorver já me mata eu não tinha uma berry usa mais o absorver mais o absorver mais o absorver usar mais o absorver é capturado apaguei vale não sabia que nem não tinha repado que eu dou a tinha a agora temos a pra mim eu gosto da praia e selvagem onda de choque beleza esse foi descovador e os três caminhos quase então vamos tentar explorar todos o máximo possível lembra que essa rota aqui ela é mais rápida que a outra e ela é muito boa pegar experiência e temos muitos bikers bikers e motorbikers aí é motoqueiro motoqueiro selvagem detonar com cavar aqui macho mesmo esquema ai eu vou ver que o meu raichu ta tomando uns daninho mas ta bom não vou nem gastar item eita aqui é uma queda livre ta pessoal não sou eu que to to acelerando tanto pra ele cair essa rota dos bikers aqui ela é é uma lomba uma lombada uma ladeira então a gente vai cair direto ai vamos meter bronca raichu logo logo chega no nível 45 se não se não perder ai nível 45 muito bom vou fazer aqui aquela troquinha que eu prometi raichu nível 45 vamos botar o primeape vou tirar o item do raichu vamos dar para o primeape agora ele ta na frente né não eu não quero repartir experiência ai vamos ver se faltou alguém para lutar tem um caminhozinho no meio que ele é mais curtinho esse que é o problema do primeape nessa rota ele tem desvantagem não vai durar uma luta é o primeape que vergonha profissão já era o raichu vai dar um agilizado ai o raichu acabou ganhando experiência também vamos pegar o item do primeape que foi pro saco vamos dar para o vapor ai cartinheirinho aqui por aqui já fui aqui tem uma ratinha no meio depois vamos fazer essa voltinha no meio ai só vem tio acabou os pp dos meus ataques tudo vamos cavar então enquanto o raichu aguentar cavar depois acabou os ataques mesmo e último cavar ai suficiente para ajudar o vapor olha ali viu agora o vapor não tem arrego rapaz é tudo charizard vapor nível 41 o raichu aguentar é muito bom oi 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 aceleração aqui vai quebrar aqui acho que já foi todo mundo os caminhos no meio do lembre se tem alguma coisa não tem acho que já foi todo mundo ali daqueles aquele ladinho tem uns lutadores também aqui não precisa de bicicleta né acho que dá para sair da bicicleta ai da bicicleta ai meu deus cadê a bicicleta cadê a bicicleta ai rapaz vai ficar muito rápido e a gente se atrapalha aqui acho que não tem nada ele está procurando um goldunk eu se tivesse um goldunk vou trocar pelo luke tank só se eu tivesse dois porque dai eu poderia ter mais um para minha pokédex agora aqui nesse matinho se eu não me engano ai a fio a fio é bacana ela é forte como pokémon voadores dá bastante experiência e dinheiro quando é com treinadores né a dodrio rapaz a dodrio ficou muito bacana o raio aurora é de gelo ele tem vantagem contra pokémon voadores a spear ficou estranha né ficou cabeçuda a fio ficou bonita parece um anjo mas já é a vez caiu a casa ai agora eu quero achar minha fio aqui vamos localizar a fio pra dodô dodô já tenho né então já se foi tu também vamos lá gente me ajudem eu quero achar uma fio dodrio eu sei que eu não acho ai achamos a fio tá aqui rápido tá aqui rápido eu vou meter a bolsa aqui superbol tem oito a gente aguenta ai boneca ah ta ae ficou a fio boa entramos a fio e ficou na pokédex agora acho que mais um mais uma lotinha aqui o vapor chegando pelas no nível 42 nevoeiro ah nevoeiro é aquele ataque porcaria ai fechou já estamos novamente na cidade de fio puxa olha ai viu deixa eu ver o que que eu tenho aqui aqui aquele deleta não sei o que você conhece o bilo meu neto ta aqui o pessoal que só conhece o bilo e o outro leu deleta nomes fechou vamos recuperar nossos bichos vou depositar o haunter ah vai o plume fica ah adorei o haunter oh enchi enchi uma box agora os próximos vamos pro box 2 e o vídeo de hoje é tiro curto vai ser isso pessoal gostei para vocês a próxima rota próximo vídeo vamos encarar o ginásio de fiocher e depois vamos lá para o safari zone onde teremos muitas missões para concluir certo? muito obrigado para quem acompanhou até aqui pessoal não esqueça de deixar o like no vídeo muito importante que dá aquela força eu agradeço demais já falei demais e até a próxima tchau 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 tchau